Olha, antes de começar esse vídeo de FIFA, né, que tá irado, eu sei que vocês vão curtir Eu preciso pedir um favor, porque assim, você chegou até aqui, é o último episódio Você gostou da série, a gente se divertiu juntos, entendeu? Eu quase não bonitizei por causa das músicas, então é minha hora de contar com você É o seguinte, daqui meia hora estarei ao vivo pra fazer a cobertura do Multishow É a primeira vez que eu faço uma parada, eu estou muito nervoso E eu preciso muito da sua ajuda, porque é o seguinte Rola lá no canal Música Multishow uma competiçãozinha, entendeu? Quem mandar a hashtag VimPelo e a pessoa, né, que você foi pelo Então, mano, eu preciso muito de vocês, é sério Então se você está se divertindo com esse vídeo, é a sua hora de me retribuir Eu vou deixar o link do canal do Multishow aí no topo da descrição Eu vou entrar a vivo, conto que vocês lá, vai ser muito legal Porque se você não for no Rock in Rio, a gente vai poder acompanhar o Rock in Rio junto Mas eu preciso muito desse favorzinho que você vá lá e spam no chat Hashtag VimPeloPatiff Pra eu ter uma chance de ganhar essa competição Porque, mano, são influenciadores top tier Galera top do rolê, entendeu? Então eu preciso estar lá e, mano, só vocês podem fazer isso acontecer Então eu conto com a sua força Vai lá, o link do canal do Multishow está aqui E eu conto com a força de vocês pra gente ganhar isso aí Certo, mano? Ó, link no topo da descrição, vai lá Preciso muito da sua ajuda Tamo junto E fica com o vídeo, porque esse último episódio tá insano, moleque Insano! Tamo de voltar! O bagulho tá louco! Vem comigo que hoje vai ter FIFA Volta! E aí, manos! Tudo bem com você? Aqui está falando do Partido de Físico. Sejam muito bem-vindos a esse que talvez seja o último episódio do FIFA Volta Vocês acreditam? Pois é, parece que vai acabar já o modo campanha Tire informações aí Tenho uma história longa pra contar hoje pra vocês Mas, sem mais delongas Aliás, se você não assistiu, né? Se talvez seja o último episódio Se você quiser ver todos O link da playlist estará no topo da descrição Se eu lembrei de colocar, né? Porque eu não coloquei nenhum dos outros no lançamento Eu espero que eu lembre Sem mais delongas Puxa a vinheta que o bagulho hoje tá longo! Yeeey! Vambora! Manos! É... vamos continuar a história Eu vou ser honesto Eu já quase não lembro o que aconteceu Mas, enfim, vamos só continuar E vamos ver o que vai acontecer agora Ah, lembrei! Estamos nas últimas três partidas Pra enfrentar as lendas do vice, né, mano? As lendas do vice, velho Os caras são os melhores vices do mundo E estão enfrentando a gente Então o bagulho vai ficar louco Deixa eu ir cortar aqui um pouquinho minha câmera Pra ver se tem um negócio no meio da tela E vambora A câmera mudou no meio da série, né? Depois eu explico pra vocês É, vou explicar ao longo do vídeo Porque esse é um vídeo legal E aí tem várias coisas pra falar Mano, quase perdemos a nossa série Vocês acreditam? É foda, mano Bom, vamos lá O time tá certo, né? O time que eu já tava usando pra tudo Mesmo o entrosamento deles não tá incrível Mas dá pra segurar Nossa, tem que aquecer a mão, velho Porque eu tô... Algumas horinhas aí Não vai fazer nem 24 horas que eu não joguei Mas enfim, esfria, né? Enfim, vou contar a história pra vocês Medio de tudo que Deu cagada no meu Fifa Eu fiz uma live, o pessoal viu E eu não tava conseguindo jogar E eu vou viajar amanhã Eu vou pro Rio cobrir o Rock in Rio Aliás Então, vou pro... Ai, meu Deus, peraí Não coloquei na tela certa Meu Nossa Senhora Então, eu vou pro Rio amanhã Fazer o Rock in Rio Então, inclusive, se você... Moleque, já quase abrimos ali no desvio de bola Vambora, marcação pesada Marcação pesada Nossa, que bola, moleque Você é louco Aqui, ó Um garoto Vambora Ok, pressão tá boa Mas vambora com calma Que os caras são tão bravos Eita, rapaz Pegamos Boa Meu amigo Mas que bola na trave, velho Vambora Hum, péssimo passe, hein, manos Beleza E aí, qual que é a pegada, manos? Quase, quase deu merda no meu FIFA Porque a PSN bugou a versão Legend Peraí Meu amigo Contravei ali o boneco, velho Pensei que ia dar Aí, manos Então, o que eu tava falando Até perdi o raciocínio aqui de novo Ah O bola é garoto 1x0 Classificando pra semi, hein E aí, manos O meu FIFA bugou A minha versão que eu comprei Que liberava o acesso antecipado Pra eu gravar a série Eu gastei minhas horas do EA Access Mano, passei o dia Amanhã, hoje Com a manutenção da PSN Tentando arrumar O único jeito de arrumar Foi pegando o reembolso total Dos meus produtos Comprando de novo Foi um caos, velho Eu baixei hoje FIFA 20 no meu console Umas 10 vezes, mano Foi insano Foi insano Foi insano Mano, mas enfim Mas deu certo É o que importa, né, manos? Nossa Você quer tomar, hein No ângulo Essa aqui Enfim Mas quase que não deu, né E aí da câmera Ontem Eu parei de gravar, né Os episódios do Volta Ai, outra trave, moleque Que impressão Parei de gravar, né Os episódios do Volta Aí fui trocar a câmera de posição Fui subir a mesa Tal mulher que meu cabo HDMI Que a minha outra câmera Ela era com um micro HDMI Risquei, foda-se Abriu, arrisquei Ela era com micro HDMI, velho No que eu fui O cabo dobrou, Lex Ah, garoto O cabo quebrou, velho Na câmera Ficou preso dentro da câmera Aí tive que trocar de câmera E aí nessa troca de câmera E ajeitar o setup e tal Acabou que eu não consegui Colocar a câmera em cima do monitor, né Que até ela ficar Imagina que eu tinha uma DSLR Pendurada em cima do meu monitor, né Com um GorillaPod Sei que pra muito eu tô Nem entendendo o que eu falei Mas tem uma galera aí Que vai entender O tamanho da Gumbis que era Aí eu troquei, né Coloquei ela em pé do lateral Mas eu achei que ficou legal, né Mano, dá uma cara boa assim Parece que eu realmente Estou olhando pro jogo e tal Meu amigo O pessoal que tava na live Gostou ontem Nossa, que paulada, velho Vambora É quartas de final isso aqui já, né Ah, pensei que ia Quatro segundos Ainda dá Beleza Enfim, mano Aí precisou mudar aqui o setup Dessa mudancinha, né Como vocês estão vendo aí Aí eu tenho que ficar no cantinho aqui Mas quando eu olho reto aqui Daí eu estou olhando pra TV Parece que eu tô olhando pro jogo Não parece? Bom, legal, mano Deu um efeito bacana, enfim Eu tava falando do Rio Amanhã eu vou embarcar pro Rio Eu vou fazer a cobertura do Rock in Rio Pelo Multishow Música E é um espaço muito legal Que o Multishow tá dando pros gamers Então eu vou trazer todas as novidades Da arena de games e tal Brincadeiras Vai ser bem legal Então se você vai no Rock in Rio Vai lá me ver Certo? Se você não vai no Rock in Rio Vai acompanhar o Rock in Rio comigo No canal Multishow Música Procura aí no YouTube As músicas Multishow, né Me procura lá, mano Só assiste a live comigo Vai lá no chat Fala lá Vem pelo Patife Nas lives e tal Vou ficar feliz Saber que vocês estão lá Sério, velho Que isolada Enfim Vou ficar muito feliz Se vocês forem Tá bom? Conto com vocês lá na live Vai ser bem legal Vai ter shows incríveis Arena de games Vai ser muito legal Confia Vai ser legal E eu vou pagar uns micão lá Que vocês vão gostar também Vão dar risada Hum... Tomei Calma Vamos trabalhar a bola Jogar fácil Um garoto É aquela Jogando de pulada É aquela batidinha Aqui, ó Aqui, ó Nossa Que toquinho Maldoso It's ok It's ok Ih, rapaz Ih, rapaz O bote Hum... Se eu acerto Esse chapéu Moleque É bonito demais Caraca, mano Pressão boladíssima Hum... Foi no cantito Ele vai recorrer pro goleiro O goleiro vai tocar ali Pra ele, ó O goleiro vai querer voltar pra ele Não, olha Que bola Já era Vambora Ah, nem ferrando, velho Tomei a falta Ih, ih Olha ali, ó Pou Nossa Nossa A mão desse aí Tá vermelha, velho Ah Peguei O corte De letra ali Foi incrível Oh Ai, meu Deus Que golaço Que golaço Ciruga Ih, rapaz Ih, rapaz Seguramos Vambora Vamos ver se conseguiu É Tamo bravo demais Cê é louco Cê é louco Cê é louco Oh Quase escapou Tomou Fim de jogo Semifinais Pra equipe do Sem Chuteira Meu parceiro Uma gulha louco É, mano Vambora Nós tinha 9.6 Ganhamos mais uns pontinhos Nenhum ponto de habilidade Tá ótimo Vambora 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 136 moedas Vamos recrutar alguém Esse time não era muito bom, não Não deu muito trabalho, não Vamos ver como é que é Ah, deixa eu ver Quem temos de bueno Eu e os dois maiores São aqueles ali A Twin É boa Tem finta Tem ritmo Eu vou pegar a Twin Pro meu time É um atacante Nível 72 Talvez não tenha Ninguém pra tirar Não, não tem ninguém pra tirar Mano, essa é a parada Tá ligado Não vai Não vai Pode sair Pode sair Chá Deve ter que ir ali alguém Mas não tem Deixa eu dar aquela deitadinha na cadeira Vambora, manos Eita Que tem incandesinha Quer um tempo? Sim Fechou Eu também Sabe, tinha quatro clubes atrás de mim Me ligando todo dia Aquela vida tava ali na minha frente Era só aproveitar a chance Sério? Sério A Beth ficou orgulhosa Ela contava pros amigos Pra equipe Pra todo mundo Meu irmão vai jogar na Premier League Ela parecia mais empolgada que eu Um minuto ela tava lá E no outro não tava Sabe, ela vivia correndo atrás de mim Gritando Me enchendo Aí do nada apareceu Esse vazio Um vazio tão grande que nada mais fazia sentido Não demorou muito pros clubes pararem de ligar Eu me senti vazio Por muito tempo E aí eu entrei naquele galpão E encontrei você Você me salvou, Cid Você nem imagina O que isso significa pra mim Não interessa o que vai acontecer no torneio Você é minha irmã Ai, que garai Que história, né, velho? Que história, que história Muito bom, muito bom Gostei, gostei É, mas ele não ia A gente sabe que ele não ia, né Abandonar a galera do 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 Volta, né Muito legal, mano Quero ver como é que eles vão manter Esse modo de jogo, né De verdade, assim Eu não sei o que aconteceu Uma coisa que ontem Descobriu jogando online Esse cara fala muito alto Uma coisa que a gente descobriu ontem No online É que quando eu ganho de um time De alguém Por exemplo, se o cara ganhar de mim Ele pode recrutar o meu boneco Pro time dele O Patife aí, tá ligado? Isso é bem legal Porque eu acho que o jogo consegue Se estender quase que eternamente Só com as pessoas recrutando O boneco De outras pessoas, tá ligado? Ah, errei Ah, errei o drible Então, assim Isso é muito legal Isso é muito bacana Eu acho que É uma ferramenta Mas eu quero ver Tipo assim Se eles vão conseguir manter Esse jogo, creio ou não Só com skin, tá ligado? E tipo, boneco criado pela galera É estranho, né Enfim Estou curioso pra ver O que vai acontecer aí Com o futuro desse jogo Mas o online dele é muito bom Inclusive, viu, mano Tá lá, garoto Vambora 1x0 Tá Mano Tá mega alto mesmo Não sei por que que aumentou do nada Ontem não tava assim, não Tudo bem Quase que elas ficam pra final, hein, queridos Tipo assim, é engraçado, né Agora que eu tô chegando mais perto do final Eu tô gostando muito Eu gostei demais da experiência do Volta Bom, vocês viram, né Como é raro eu fazer um patchflix assim Tão monstrão do nada Rápido Não monetizou Vambora Não monetizou nem nada, mano Eu fui jogando porque eu gostei Eu queria muito sentir a vibe Ontem na live eu tirei a música, né Porque a live cai Mas pros vídeos, mano Já teve uns 4 vídeos Meu que desmonetizou, tá ligado Vocês falam Ah, mas tá com o Edge O Edge entra, mas pros detentões da música Não pra mim, né Então eu perco a monetização desses vídeos E não tem problema É exatamente o que eu queria Eu queria passar a vibe desse modo de jogo Caguei a monetização Essa é a parada, tá ligado Mas assim, ainda Além de tudo É um modo meio que feito nas coxas, sabe Tipo, o Volta é muito legal Tem uns modos de jogo bem divertidos e tal Mas é muito feito nas coxas, mano Muito feito nas coxas É muito real isso Nossa, sério? Que eu isolei? É meio assustador, assim Do tanto que esse modo de jogo É porco, tá ligado Tipo, os bonecos repetidos Vocês viram, né A City repetida É... Ou agora Percebe nesse campeonato Só o meu time fica de uniforme azul Todos os outros times tem uniforme igual Tá ligado Tipo É meio, né E é engraçado Porque, eu não sei se vocês viram Mas o pessoal do Desimpedidos Foi chamado pra jogar um Volta Não sei se foi o pessoal do Desimpedidos É que tinha mais Tava lá o Fred, né Eles chamaram o Falcão Eles chamaram uma galera lá Pra jogar o campeonato de volta na Vita Real O Brasil, inclusive, ganhou o Mundial de volta A EA fez o campeonato lá E o Brasil... Nossa, eu tô... Vocês viram que eu não tô nem comemorando mais Porque tá... Tá fácil Aí o Brasil ganhou, né Foi muito louco E é muito louco porque assim Porque cada país tinha um uniforme, tá ligado? Tipo, no Campeonato Real Foi mó... Os caras foram mó cuidadosos aí No jogo foi meio... Sei lá Enfim Eu acho que ainda vou adicionar muito conteúdo Isso é bom, tá ligado? Nossa, que golaço, velho Olha isso, mano Tô jogando ao fino Enfim Então estou... Confesso que tenho dúvidas Sobre o futuro desse modo Mas eu gostei demais Então se o pessoal perguntar Ah, Paty, vale a pena Não sei o que Olha Não joguei o FIFA Paguei caro que só o K6 Porque eu comprei, tá Só pra deixar bem claro Eu não... Eu sou parceiro Mas eu não peguei Porque eu sei Mano, vocês... Eu tô muito... Eu tô ficando um velho Meio chato, tá ligado? Assim, eu sou muito... Eu sou muito fácil de agradar Isso, eu tô ligado Mas eu tô ficando um velho Meio... Velho não, né? Por favor, né, mano? 21 anos, né, velho? Mas enfim O... E eu quero, tipo assim Liberdade por fazer os bagulhos, tá ligado? Aí eu fui velar pelo... Pelo progresso lá Pelo... Pelo Game Changers Aí, mano Quando você pega um jogo Pelo Game Changers, mano Você tem que todo vídeo Colocar um logo gigantesco Da EA Falando o jogo... Esse jogo... Esse vídeo só foi possível Por causa da EA, não sei o que Eu falei Ah, não, mano, pô Eu vou pagar E se eu quiser falar mal do jogo, eu vou falar Eu nem baixei o NBA Chukie Porque eu achei um absurdo O que os caras fizeram Eu tô esse tipo de velho chato, né? Os caras... Não sei se vocês viram Mas foi um CTRL-C, CTRL-V Do... 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 E aí eu fiquei Mano, para, né? Então, enfim Aí eu comprei o jogo Falei, foda-se Vou pagar Vou pagar uma fortuna Ah, valeu a pena Estão me divertindo pra caramba No modo volta É... Não... Não... Não tenho nem planos De jogar o FIFA normal, tá ligado? Mas eu acho que depois que eu enjoar Talvez eu comece o time de time Acabo sempre começando Brincando um pouquinho Pegando umas 4, 5 divisão lá Ou talvez fazendo aquele modo carreira Não sei se técnico Não sei se jogador Eu não sei Eu só vou saber dizer Se o jogo valeu a pena Lá Por enquanto eu me diverti muito Matou a saudade É um FIFA Street? Não é Tá ligado? A mecânica do FIFA é boa Encaixa pra isso aqui Mas eu acho que um Precisava de jogadores reais Tá ligado? Eu acho que seria bem mais legal Você montar sua escalação Com jogadores reais Ah... Apesar que talvez O plano deles De longevidade do jogo Seria exatamente isso, né? Você ficar grindando Jogadores criados pela comunidade Também não é uma má ideia Confesso, mas Eu gostaria muito Tipo assim De ter vários jogadores reais Tá ligado? Ficar mudando a formação De acordo Nossa, moleque! Ficar tipo Tendo algum Não sei nem se a lista Completa de jogadores Mas tipo assim Sei lá, sabe? 7 ou 8 jogadores De cada time E uma lista dinâmica Que a cada semana Vai mudando os status Dos caras Você fica rotacionando Com esses caras Até ser cartinha Tá ligado? Não ia ser tão problema Enfim Nossa, é verdade O volta Mano, o ultimate Team com volta Funcionaria super Enfim, né? Vocês estão entendendo O que eu quero falar O pessoal muito perguntou Se vale a pena E eu sempre dou Eu sempre Nossa Eu sempre dou esse meu parecer Nos créditos dos jogos E tal Mas o FIFA não tem isso, né? Até vai ter o final Mas não vai dar pra avaliar Tipo, ah, vale a pena Não vale a pena Vai depender muito Se o tipo do jogador Não é um FIFA Street, né? A ideia até é E tem vários modos de campo Que deixa bem legal e tal Mas É O que por outro lado Também é bom Eu acho que deixa Um possível multiplayer Competitivo Muito mais equilibrado Não sei se o jogo Não tem mecânico suficiente É Pra o pessoal quebrar o jogo Tá ligado? Eu não sei o que vai acontecer Mano, eu não sei dizer nada Do futuro desse jogo De verdade Eu quero muito ver Tipo assim Daqui 60 dias Tá ligado? Como que vai estar o volta Se ele vai estar morto Se ele ainda vai ter gente jogando Eu não sei Mas por si só Eu diria que Que é bem legal Eu me diverti bastante Jogando isso aqui E se a EA não cagar Vai ser muito bom Tá ligado? A chance disso aqui Desse modo de jogo aqui Deslanchar e ter um público Só dele Eu acho bem alta Manja? É óbvio Precisa de mais quadra Precisa de mais modo de jogo Precisa otimizar o sistema De dribles Precisa Mas eu quero ver Que nem eu falei pra vocês Se realmente isso que eu vi Tá certo E der realmente Pra recrutar O jogador Criado Pelo seu adversário Mano Vai ser muito da hora Porque oficialmente Aí o jogo vai ter Grind infinito Tá ligado? E as pessoas Vão querer fazer Seus personagens Mas não vão querer Perder de jeito nenhum Pra não entregar Seu personagem feito Pro outro cara Tá ligado? Vai ser muito legal Vai ser muito legal E aí tipo assim Depois de um tempo Mano Eu vou estar no time De vocês Tá ligado? Meu boneco E o boneco de vocês Vai estar no meu time E aí tipo Você vai meio que Enfrentar várias vezes Alguns bonecos Tá ligado? Então tipo assim Então em teoria Dá pra ter um sistema De fama Dentro do próprio É muito louco Não é muito louco Quando você pensa nisso? É muito da hora Mas eu tenho que ver Se isso aí vai ser O que vai acontecer Se é o plano da EA mesmo Enfim Vamos ver Vamos ver Não dá pra saber Até realmente As coisas acontecerem Mas tipo assim Rapaz Essa galera foi bonita Ganhamos Tamo na final É agora A final Contra As lendas Eles vão jogar muito Eu tô bem curioso Pra ver Depois que eu zerar Eu vou pegar Os campeonatinhos Ao redor do globo E mano E quero começar A jogar as rankettes Quero começar A pegar rank nesse jogo E ver o que vai acontecer Tô bem curioso A divisão 1 Vai ser muito da hora Porque na divisão 1 Vai ficar tipo Os times muito fortes Os personagens muito grindados E todo mundo Tretando Pra um Pra pegar o jogador do outro Vai ser muito legal Vai ser muito legal isso Caraca Tem um cara Que tem 77 atacantes Mas O maior ritmo É a 76 Defesa Que é a free Em teoria Esse maluco aqui É o melhor 77 Mano O atacante Não é melhor Que nenhum Dos meus atacantes Mano Então Não vou pegar não E agora Tem que ver Se eu vou poder Recrutar alguém Da Eita Ah não Não é que aconteceu não Tem que ver se eu vou Eita moleque Agora chato Vocês estão preparados Jets Afinal Manos Oh Deixa seu like Em Legends of Streets Overall Em 33 Torção por mim Torção por mim Porque agora vai ser difícil Porque essa última Partida foi Tô E fácil Essa vai ser difícil E agora sim Senhores E se acerca De campo de jogo Uma equipe Que é um importante Sinta de apresentação Cada um dos seus jogadores É uma legenda viva Vem de na bem-venida Ao equipe Fota 10 Ao equipe De tempo Quando de truja E agora, os rivales, a revelação da competência deste ano, o equipe que ninguém viu vir, vem dar bem-vindos a essa bem-vindos! Sem chuteira! DJzinho, soltando. Pelo menos vocês chegaram até aqui. Só falta ganhar um jogo. Aposto que o teu canal tá bombando, né? Tá bombando, moleque! Lindo vídeo irado, belo jeito de ganhar fama. Você ainda acha que é isso que importa? Ah, é? Pra você tem alguma coisa a mais? Claro, mano. Equipos, 10 segundos! Todo o resto. É, rapaziada, agora o bagulho ia ficar louco. Agora o bagulho ia ficar louco, porque o Genzil tá brabo, a galera de lá é tudo, todos os malucos, tudo trouxão. Não, mentira, a mina é gente boa e o mano de Tóquio é gente boa também. Os dois são gente boa. O resto, tudo foi cuzão com nós. Oh yeah! Sem chuteira! Contra... JT! Ah, mas o que o maluco de Tóquio era goleiro dos caras? Ah, o melhor deles! Hihihihi! Mentira, o Van Gills é bom demais também. Um a zero. Um garoto, não pode cair! Eita carai! Machucou, 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 volta, 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 volta. Meu amigo! Vamo embora garoto! Respeiiiita, Genzil! Vamo embora, vamo embora! Arranca o fogo, não nasce! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! É isso ai mesmo! É nois! Aqui ó! Pum! O que é que é que eu vou poder recrutar do time deles? 2 a 0 na final, já era mano, sem chance, sem chance, sem chance Errei o drible Uh, moleque, que brisão Ah, e o corte foi bom, velho Esse hit mais ruim, mano, esse maluco é prego demais no jogo, nossa senhora O Jay é bom, o Jay é bom, ó, ó, chamou, ih, 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 nem vou surar não, Jayzinho Uh, olha, ó, de cabeça, ah, errei, já tô tocado de cabeça, mas tá bom Hum, tô bem Meiozinho pela lateral, ah, que burrico Vambora Ih, aí a gente não Na marcação os caras jogam direitinho, ô louco Já, Elvis Tão tentando achar um espaço, eu não posso dar mole, ó Hum, é, dominada foi boa, mas a área de jogada foi ruim Beleza, já recuperamos a bola Eu perdi, eu recupero, gente, relaxa Nossa, moleque, a gente moveu brabo na marcação ali Aqui, ó Nossa, moleque, o drible foi bonito, calma Ali, ó, ó Calmou, calmou Que isso, hein, que isso, hein, vocês vão deixar mesmo? Ô louco Tem que provocar, tem que provocar, velho, vambora Chama pra xinxa X, x Ó, foi É agora, é agora, é agora Hum, calmou Ai Tá lá, garoto 3x0 Respeita a nossa história, moleque Viramos mundo, ganhamos tudo, velho Os caras aí, esses aí, nasceram pra ser vice, velho Me respeita, me respeita Mano Já ganhamos, obviamente, todos esses que estão na quadra Em todas as finais que a gente jogou, a gente ganhou dentro desses caras Eles montaram o elenco, tentaram me dar porrada, mas não é, não foi Não foi, não foi Não foi Não foi Não foi muito efetivo ali não, mas calgou Opa Tá tranquilo, tá tranquilo, gente Ah, e foi ruim Nossa, isolei, moleque Tranquilo, 3x0, não quero humilhar o Jayzinho, não, mano Ele é um cara gente boa, ele só tá meio perdido Ele só tá meio confuso Mas ele é um cara legal O Banguza é meio trouxa, mano Uh, mano, tirei de todo mundo Aí entregou, hein Segurei, subi Ah, fez aqui Aqui Foi Toma Globo Doe E aí Ó, ó, ó E aí Quem disse, tem? Você tem que poder Contar sua Scardere, uma Ai, ai, ai No mas Ai, ai, ai Tô Esse aí não pode fazer um gol em mim, não, mané. Esse é trouxão mesmo. Ah, leque. Não, mentira, velho. Nossa, a marcação tá fervorosa. Aí, esse aí, esse aí também é bobão. Só os bobão. Ai, errei o rolinho. Calmou. Ai, já errei. Dô vários chapéus, mano. Olha, é belo salto. Peguei. Ai, errei! Vambora. A pressão é isso, moleque. É chutar, é chutar. Dez segundos. Não tenho o que fazer mais, não, amigão. Não tenho o que fazer mais, não. Acabou. Três, dois, uno. Ah, cumprimentou. Tô curioso, mano. Tô curioso demais. E vocês? Deixa o seu like, seu comentário. Gostou da série de volta? Espero que sim. É, cumpião! É, cumpião! É, é! Você conseguiu, Kato. Não, 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 Cid. A gente conseguiu. Tá de boa. A gente é família. Isso! Aí, Heavy. Aproveita. Heavy, meus parabéns. Gostei de ver, mandaram muito bem. Onde vai guardar seu troféu? Ah, não. Não é o meu troféu, cara. Não, não. É o nosso troféu. E quer saber? É dele também. Certeza. A ideia foi dele. O time é dele. Jayzinho. Vi todos os seus vídeos. Tô procurando alguém pra organizar meu torneio de futebol de rua. Se pá uma lenda como você, ia ser perfeito. Foto do time. Tá. São os campeões! Aí. Mano, chega mais. Sério? Muito sério. Junt aí, galera. Ei, cê disse que são os campeões, né? Vai lá. Ah, agora baixou a bola, né? É campeão! 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 Ah, que bonitinho, gente. Eu tô feliz, eu tô feliz. Ganho. Três mil moedas! Nice. Recrutais! Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Sério? É sério? Eu ia pegar o Tokuda. O Tokuda é top demais. Tá maluco? Não, não pode. Não pode. Ok. Eles só vieram pra, mano, mas... Foi só pra fazer uma graça com a nossa cara. Tipo, só recruta aí, recruta aí. Aí, cê vai seco! Eu ia pegar o Tokuda, certeza. Cê tá maluco. Nossa, Tokuda no meu time, cê é louco. Eita. A gente já se patrocinou, né? Diga de passagem. Por favor, né? Peraí, peraí. Peraí. E aí? O Jay tá lá em cima. Demorou, hein? Que surpresa. Quer saber? Na única vez que eu cheguei na hora, as coisas não deram muito certo. Gente. É. Olha, eu tenho que ir pro aeroporto agora. Com o Vinícius? É. Boa! Pois é, cara. Parece que eu tô começando tudo de novo. Ah, é... Você falou com a Bia sobre ser profissional? Não. Ainda não. De boa, mano. Olha só, a cena do Street ainda tem muito pra te oferecer. Fica por aí. Joga mais torneios, descobre mais lugares, melhora a habilidade. Ela vai esperar. Você tem talento demais. Tá bom. Rolou. Uau. Mano, eu... Que que é isso? Se liga. A gente se vê por aí, Heavy. Até mais, Jay. E aí? História concluída. Você colocou História Volta, você pode continuar explorando e competindo no Tour Volta contra elencos criados pela comunidade. Liga Volta, que eu já comecei a jogar. É o efeito dos jogadores online. Seu promoído para divisões mais alta. Lendas disponíveis. As lendas agora vão jogar pra você se você conseguir batê-las. Desbloqueia as lendas, derrotando em seus desafios únicos. Reiniciando o futebol, volta. Quer voltar atrás, pode rejogar a história. Basta reiniciar o progresso na aba de configurações. Então, aí agora a gente vai testar juntos aqui. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Mas eu já liberei as lendas, né? Então eu queria muito entender como que funciona essa parada do desafio. Porque eu já venci essas lendas nos desafios deles. Então eu tô indo até atrás do Tokuda agora. Pra ver se a gente já consegue aprender isso. Mas, mano, de novo. Eu queria muito agradecer a todos vocês. Será que é em prova? Eu vou ter algum jeito pra... Ai, nossa. Lembrei. Essa prova é muito difícil de fazer. Mas eu já fiz ela. É isso que é mais estranho, né? Bom, enfim. Eu vou descobrir. Mas a gente vai acabando por aqui a nossa série. Certo, manos? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar. Deixar o seu like e tudo mais. Isso aqui me ajuda pra caramba. Já, já perdi já. Perdi porque errei um. E essa aqui ainda tá bugada. Mas eu já fiz essa. É isso que eu tô meio frustrado, assim. Eu quero entender. Mas, se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve. E se inscreve no topo da descrição. Compartilha que me ajuda horrores. Eu tenho algumas roupas doidas. Sei lá. Poxa, o que é isso? Olá? Valeu. Ué? Gente, já passei por essa... Enfim. É nóis. Deixa o seu like. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.